Mais recentemente, se a novidade de 2021, países aderiram ao Bitcoin. El Salvador foi o primeiro a aderir como moeda oficial, mas outros países já se movimentaram. E aí talvez, vou mostrar alguns aqui, talvez você ainda não conheça. El Salvador, essa notícia aqui, não sei se dá para você ver aí, é de 26 do 11 às 20 horas e 2. Olha o que El Salvador fez. El Salvador aproveita queda no preço para comprar mais 100 Bitcoins. Me diz uma coisa, final do ano que vem, como é que vai estar o PIB de El Salvador? Cara, provavelmente eles, num ranking mundial de países mais ricos, de maiores PIBs, de maiores receitas, de maiores reservas, provavelmente o El Salvador vai ter disparado nesse ranking. Porque eles perceberam já, eles já entenderam. Muito provavelmente El Salvador, num futuro próximo, será uma das grandes potências mundiais pelo simples fato deles terem entrado antes no Bitcoin. Para eles terem comprado antes, deles terem estimulado a sua população a utilizar antes o Bitcoin. Outros países falam mal, criticam, dizem que não vai funcionar, mas a realidade é que está funcionando. Eles estão comprando e isso está acontecendo lá em El Salvador. Outra coisa aqui, o Japão regulamentou e positivamente as exchanges de criptomoedas, Bitcoin, caixa eletrônica de Bitcoin, a utilização de Bitcoin. O Bitcoin é 100% legal. Qualquer empresa no Japão hoje pode aceitar Bitcoin. Qualquer empresa ou alguns públicos, eles podem aceitar Bitcoin. Ele não é ainda uma segunda moeda ou uma primeira moeda, igual El Salvador, mas ele é totalmente aceito e regulamentado no Japão. Outra coisa interessante, os caixas eletrônicos de Bitcoin começam a se espalhar pelos Estados Unidos. Eu fui atrás de um número. Na data dessa reportagem, eram 28.185. Estima-se que em novembro de 2021, esse número já está próximo de 40 mil caixas eletrônicas de Bitcoin. Olha que coisa louca. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos ainda não regulamentaram. Lá você pode usar, você pode transacionar, não é crime isso. Você é barrado de transacionar criptomoedas chinesas e em exchanges chineses. Por isso, por exemplo, a Binance, a Huob, a Gate, a Kucoin não funcionam lá. Só por uma questão de embargo com a China. Só que os Estados Unidos já permitem o Bitcoin e várias outras coisas. E aí vale um paralelo muito interessante. De que ninguém sabe quem é ele, de a gente não sabe o que aconteceu. Não sabemos quem criou o Bitcoin. Isso aqui foi fundamental para essa adesão. Nunca uma outra moeda vai ter uma adesão igual o Bitcoin. Sabe por quê? O Bitcoin não tem um país onde ele nasceu. Ah, uns dizem que foi na China, mas quem disse? Não dá para saber quem é o fundador. Eu mato quem? Eu dou um prêmio para quem? Eu agradeço a quem? Eu xingo quem? Se eu quiser falar do Bitcoin? Não existe. O governo, quem é que os Estados Unidos vai barrar por conta do Bitcoin? Quem é que as pessoas vão censurar? Não existe. Então o Bitcoin é isso, cara. Ele é aceito na China, ele é aceito no Japão, ele é aceito nos Estados Unidos. Não tem barreira, simplesmente. Beleza? O Bitcoin é do povo, totalmente do povo, ele é nosso. E aí, olha só que a Suíça, ela está muito próxima de criar uma regulamentação mais pesada. Ele já tem regulamentos que é liberado, qualquer um pode aceitar Bitcoin. Inclusive existe um estímulo para que as pessoas aceitem Bitcoin. E criptomoeda não é tributada na Suíça. Então se você ficar milionário e quiser fugir dos impostos, Suíça é uma ótima opção. Eles já regulamentaram isso. Falou, transações em criptomoedas está liberado, a gente não vai tributar isso. É a forma do nosso governo incentivar as criptomoedas. Olha só, Suíça é o primeiro mundo. É gente grande que já está regulamentando criptomoeda aqui. E aí eu trouxe esse mapa aqui, só nesses locais em vermelho que o Bitcoin é proibido. Só nesses locais. Todos os lugares amarelos e verdes, o Bitcoin já é permitido ou regulamentado até. Os locais cinza, ele funciona, mas o governo nunca falou nada. E a gente tem a Rússia ali, que ela fica em cima do muro, mas tem Bitcoin e acontece, as coisas lá acontecem normalmente, perfeito? Então já está tomando o mundo, a América do Norte já tomou toda, a Europa já tomou praticamente inteira, com exceção da Rússia, está ali um vermelhinho na China, mas isso pode ser que mude em breve. Enfim, a Austrália, Brasil, mas olha só o tanto que o Bitcoin e as criptomoedas já tomaram o mundo, perfeito? Só que isso é apenas o início. E aí olha só que legal aqui, vamos falar do nosso Brasil. No Brasil, o brasileiro quer tornar Jericoacoara a praia do Bitcoin. Bolívia está ainda com treta lá com as criptomoedas, mas existem inclusive discussões para tornar o Bitcoin a moeda oficial da Bolívia. Lembrei já da história. No Brasil, Jericoacoara, eles querem tornar a cidade modelo do Bitcoin. Não sei se vocês conhecem Jericoacoara, mas lá é assim, você vai por Fortaleza, acho que agora já tem aeroporto em Jijoca, em Cruz, que é uma cidade já bem pertinho lá de Jericoacoara. E aí tem uma cidade chamada Jijoca, que é uma cidade maior ali. E aí de Jijoca até Jericoacoara, que é uma vila de pescadores, você anda uma meia hora em dunas de areia no meio de uma reserva. E aí você chega nessa vila de pescadores. Só que não é uma vila de pescadores como a gente puxa no nosso cérebro automaticamente. É uma vila de pescadores que tem um comércio muito grande, que tem turista o tempo todo. Rola um dinheiro lá em Jericoacoara, porque é muito visitado, porque é simplesmente lindo. Essa foto aí, por exemplo, chama Pedra Furada, esse local. E aí Jericoacoara tem essa pessoa, e aí é um grupo de pessoas, mas tem essa pessoa que se chama Fernando, que está à frente disso, ele está, até desculpa, Fernando, se eu estiver errando o seu nome, mas acho que é Fernando mesmo. Ele está à frente de tornar Jericoacoara o primeiro cidade modelo do Bitcoin no Brasil. Então lá muitos comércios já aceitam Bitcoin, e eles estão fazendo um trabalho pesado para que cada vez mais comércios aceitem Bitcoin, para a gente ter essa nossa primeira cidade modelo aí, para começar a expansão dele dentro do Brasil. E aí E aí